Pra você aí que tá querendo sair da sua conta do Disney Plus aí na sua TV Smart, eu vou explicar pra você como tá fazendo isso. Mas antes eu já queria pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. E pra sair da conta do Disney Plus na TV Smart, você vai fazer o seguinte. Vai colocar pro lado, até aparecer esse menu lateral aqui, e daí vai estar indo até a opção Configurações. Que seria essa última opção aqui. Daí aqui em Configurações é onde vai aparecer as opções que vocês conseguem utilizar aqui na sua TV Smart. Vai ter perfis, configurações do aplicativo, conta, ajuda, avisos legais, e a opção que queremos seria a última. Essa opção aqui que você vai estar usando pra sair da sua conta do Disney Plus aí na sua TV Smart. E assim que você clica em cima da opção, ele já desloga aqui da sua conta do Disney Plus. E daí redireciona novamente pra tela inicial do Disney Plus, onde tem a opção Assinar e a opção Entrar. E daí você pode estar entrando novamente na sua conta do Disney Plus, ou entrando em alguma outra conta. Bom, esse é o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês sobre o Disney Plus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, deixa aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Também se inscreva aqui no canal pra você estar recebendo mais dicas e tutoriais como esse aqui. E caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão pra mim, deixa aí nos comentários. E nos vemos no meu próximo vídeo.